Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigos colorados, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos a este canal, aqui vocês têm voz. Quando eu critico aqui esse grupo medíocre, não o grupo de agora que está sendo montado para jogar o Campeonato Brasileiro de 2022, estou falando do grupo do ano passado, mais um pessoalzinho aí, que já está há muito tempo no Internacional, vamos fechar, já fechou, seis anos sem ganhar no Gauchão. Entre esses seis anos, dois, o Internacional não conseguiu ganhar um Grenal do Grêmio. O Internacional promoveu fiascos homéricos, dentro do Beira-Rio, fora do Beira-Rio. Perdeu tudo o que tinha para perder com esse grupo. Estou falando dos cascudos mesmo, de cascudo eles não têm nada. Vitor Cuesta, Edenilson, Dourado, agora Moisés. Aliás, eu tenho uma teoria. O Inter pode trazer cetravante A, cetravante B, pode trazer os melhores jogadores do planeta. Se esses caras ficarem no Internacional, nós não vamos ganhar nada. Porque eles estão impregnados com a maldita casta da derrota. Eu trouxe um áudio aqui, meu amigo, eu quero compartilhar com você, de dois ex-jogadores do Internacional, o Clayton e o Daniel Carvalho. E os caras, eles têm uma certa autoridade para falar sobre o assunto, que é como os jogadores do Inter se comportam dentro de campo, os jogadores do Inter que não cansam. Nós não sabemos qual será o próximo fiasco com essa equipe do Internacional, que conseguiu ser zoada pelo Globo. O Globo que eu não sabia nem que existia. Então, tudo aquilo que eu falo aqui no meu canal, eu não tiro do nada. Eu não critico o jogador por criticar porque eu estou perseguindo, não. O torcedor do Internacional está cansado, cara. Está cansado, é muita vagabundagem, é muita grana para pouco futebol. E é exatamente aqui, neste áudio, é exatamente o que os caras falam no áudio. É muita grana para pouco futebol. Vou colocar o áudio aqui para compartilhar com você, meu amigo. O show do Daniel Carvalho. Eu tive dois momentos nesse galchão. Um momento bom que foi onde o Brasil conseguiu chegar, o Brasil de Pelotas, acredito que você vai ganhar de campanha depois de ter caído para a Série C. E nós, do lado negativo, o Internacional. É um clube que, na minha visão, no que vem acontecendo nos últimos jogos, ou no início de temporada, é um grande favorito junto com o Juventude para cair, se não mudar, infelizmente é isso. Ainda mais com os presidentes. Nós já temos um grande clube, já na segunda divisão. E se não mudar muitas coisas, tanto no futebol gaúcho com o Juventude Internacional, infelizmente o ano que vem, daqui a pouco, tem três equipes na Série B. Tomara que eu esteja errado, tomara que eu me engane, mas infelizmente o futebol que hoje o Inter vai apresentando, o Juventude vai apresentando, eu acho que para o Campeonato Brasileiro vai ser bem triste. Vamos lá, tomara que eu esteja errado. É uma coisa que eu falo sempre, eu comecei a fazer um trabalho na Rádio Inferno, comentando jogos, assistindo jogos, eu sempre assisti jogos, eu gosto muito de assistir jogos, principalmente do Inter, mas aí eu comecei a assistir jogos de uma maneira diferente, como comentarista. E eu falo desde o ano passado, pós-Grenal, que o Inter venceu no Beira-Rio, e todo mundo esqueceu o Inter e foi para o Grêmio, o Grêmio estava para se rebarcar. É, realmente, o jogo ali contra o Juventude, um ao outro, contra o Sport, eu acho que o Inter deveria realmente ter entregado para o Grêmio cair. Agora, os outros jogos, o Internacional perdeu por incompetência, por vagabundagem, os caras, talvez, eles não quiseram adiar as férias para jogar uma pré-Libertadores, eu concordo com o Clayton. Depois do Grenal, os caras descansaram e a vagabundagem pegou. O Chá do Iarerê, Iarerê, e nós desfocamos, tanto que o Inter estava muito perto da Libertadores, e acabou não vencendo mais, não sei quantas partidas ficou sem vencer, né? É, venceu só o Paranaense, nas últimas oito, eu acho. E aí, querem que eu exalte aqui, um ou outro, um futebol diferente, que eu nasci aprendendo isso, desde a base. Acho que o grupo não tem culpa de nada. Se não vencer, vai embora. Se não ganhar, vai embora. Se não conseguir resultado, no mínimo que pode fazer modificado, vai ter que baixar salário. Exatamente. Olha só que interessante o que o Clayton disse. Se você não der resultado, se o jogador não der resultado, se você não der resultado na sua empresa, o que acontece com você? Você vai embora, no internacional não. Os caras não dão resultado e ganham aumento de salário. Pergunta para eles, se eles baixarem de rendimento, eles vão aceitar baixar o salário. Muito interessante o que o Clayton diz aqui. Não vencendo, não ganhando e renovando com salários mais altos. Então isso cria-se um comodismo muito grande para os atletas. Exatamente, concordo. Enquanto o Inter, o Sport Club Internacional, não mudar a figurinha, não mudar o perfil e mudar jogadores, as coisas não vão acontecer. Não vão, cara. Pode trazer o Messi. Vagabundagem, ele está impregnado. Estou falando que para o Inter acabou. Para o Inter, os caras estão acomodados. Para o Inter, os jogadores, isso é importante, porque o jogador vencedor sabe a receita de vencer e os jogadores que estão ali, infelizmente, não sabem e, pelo contrário, para eles está tudo bom. Concordo. A gente era do tempo que não saí do Portão 8 e se perdi um jogo, né? Nós tínhamos bastante... Plenamente. O Clayton sabe muito bem quantas vezes... Fui várias vezes ao Portão 8 cobrar jogador. Eu acho para o torcedor não nos ver porque eles queriam nos pegar, enfim, que não é o correto, mas às vezes uma intimada mexe com a gente, né? Cobrança dos torcedores. Você tem que fazer a sua parte, torcedor. Nós caímos contra o Paysandu e conseguimos na última rodada sair, escapar. Cobrar presidente, cobrar todo mundo. É como tu disse, né, Clayton? Tecnicamente, dentro do campo, os jogadores não estão dando resultado. Eu não estou falando nem de título. Eu estou falando tecnicamente de futebol mesmo. E até atitude, né? Atitude. E aí, como tu diz, aí tu chega, o jogador, os números mostram que não teve resultado, não deu resultado e a diretoria vai e renova. Aí... É de Nilson Foncau. Lindoso. Como pessoa, um grande cara, um meu amigo, mas não deu liga no Internacional. E aí tu vai e tu renova para poder emprestar e tu vai, se eu não me engano, pagar uma parte do salário. Mas que... quem é que faz isso, sabe? Só o presidente do Inter faz isso com o Daniel Carvalho. E eu acho que o Internacional, em termos de grupo, em termos de jogadores, está deixando muito a desejar. Mas também a gente sabe que para aqueles jogadores estarem ali dentro de campo e renovarem até com esses jogadores, são aquelas pessoas de fora que fazem isso. E eu acho que... A gente está começando a errar já ali. E essas pessoas, esses profissionais, daqui a pouco, não são os mais adequados. Acho que se confirmou, não sei, como eu estava na estrada, não tenho certeza que o Autori está chegando. começamos a ver futuro. Eu acho que é isso. Eu acho que para te ter o resultado... Bom, pelo menos trazendo um cara que entende futebol, Paulo Autori. Na parte de fora, fazer o teu trabalho correto. Com contratações, com exigências, com mudanças. Só que hoje em dia, me desculpa, o Inter é um parque de diversão, né, João? O Inter é um parque de diversão. Daniel Carvalho, ex-jogador do Internacional, o cara conviveu com o vestiário, entende do assunto, ele e o Clayton. Então, não é de graça que os caras estão dizendo que o grupo é acomodado. Nós vemos pela televisão, quem vai ao estádio Beira Rio, vê que os caras estão numa zona de conforto muito grande. E esse presidente, o que coloca mais medo no torcedor colorado é o presidente Alessandro Barcelos, o vice, que não entende nada de futebol, acertando, renovando com os jogadores que já deveriam ter deixado o estádio Beira Rio já faz muito tempo. Os caras parecem que não são cobrados, eles levam tudo em banho-maria lá no Inter. Então é o seguinte, pessoal, se você concorda, discorda, deixe o seu comentário aqui, me ajuda muito. Eu peço para que você deixe o seu like, o seu like me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima, um abraço. e até a próxima.